Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, aleluia, o papo é com esse homem! Satisfação, beleza? De boa, tranquilo. Quem tem essa Dzinha, eu já sabe, tem maldade? Não, essa aí é original, pode ser isso. Pega os bobos, né, rapaz? Passa despercebido, né? É, essa daí é só pra quem manja, né? Tem os pneus, aí andando já vê o câmbio roncando, né? Mas aí tem. Opa, os caras aí estão faltando óleo. Linda, né, rapaz? Mas antes de começar a história, você é um presente pra galera. É, eu sou o Felipe, dessa vez aí há 10 anos já. Mano, é tempo aí, filho. É louco, né? Aqui tem história, mano. Muito tempo atrás. Já foi chorabói, já teve som, já teve de tudo esse carro aí. E agora? Agora é Slipper. É, isso aí. Mano, 10 anos de história, como que ela surgiu pra você? Diego, na época, eu queria comprar, eu tinha um Astra, aí tinha som, né? Sim. Aí eu, puta, vou aumentar o som. Aí comecei a ver que os, puta, Saveiro, cabe muito mais som, né? Sim. Vou comprar o Saveiro. Aí rodei, 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 eu queria a vermelha, né? G3. E na época, mano, G3 era muito mais caro, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou partir pra G4. Aham. Aí achei duas na época, um ano rodando, achei duas. Achei S mais uma, a outra não tinha ar-condicionado. Aí fui ver essa daqui e comprei ela sem olhar, mano. Essa aqui é da região? Não, lá da Penha. Lá da Penha. Polizãozinha. Ela só tava um pouquinho rebaixada, mas nada demais. Tinha as rodinhas fumar galho. Sim. Aí quando eu cheguei lá, vi, o cara, vamos dar uma volta. Falei, não, mano, é minha. É minha. É minha. Lisa, tava lisa. Fiz uns catadinhos, mas... É. Faz parte, né? Não tem jeito. Que ano que ela é? 2006. Então começa aqui pela frente, o que você apontou aqui na frente? É bem original, né? Só o para-choque que o Gal lá, o Cortez, pra mim, fez esse trampo, né? Do cinza com preto brilhante aí. Sim. Aí fez os dois. Aí ele personalizou o cofre e puliu, né? Que ela tá suja, não dá pra ver direito. Mas ela puliu. Esse carro é do dia-a-dia? É dia-a-dia. Caraca, meu Deus. É dia-a-dia sim, né? É, eu uso ela bastante. Eu uso ela umas três vezes por semana e tal. Você vê, é um carro bem montado, dá pra usar, né, cara? E ela não é gastona, viu, Diego? Todo mundo fica com essa impressão, né? Turbinou é gastona. Não, é peso, potência. É. Fora que é acerto, né? Sim. Se usa os negócios certos aí, o carro, mano, né? Ela é econômica, mas ela deve fazer, ó... Aqui dentro ela deve fazer uns sete, mano. Fácil, tá ótimo. Você tem uma ideia, eu coloco 150 conto de álcool nela, eu vou pra Sorocaba, puxo lá... Sim. Volto com o álcool, ainda não tem. É, pra você ver, rapaziada. Tá bem acertado, não tem erro, né? E outro, dá pra usar mapa, né? Tem quantos mapas, ela? Um só. Um só? É. Só o tudão. Então, antes de chegar aqui no cofre, o que você tem de roda, pneu e suspensão? Ó, as rodas, essas daí, dá saber o surf original. Sim. Aí os quatro pneus são o semi-sleek da Cylun. A suspensão foi o Junior lá da Don Great que fez pra mim. Se não, um abraço, referência aí. Aí na frente é fixa, atrás é rosquizinho. Sim. Aquela receitinha, né? Se quiser andar baixo, né? É. Se quiser andar altinho, pra dar chão, né, rapaziada? Eu prefiro fixa na frente, porque eu acho mais confortável também, né? Sim, é. Todo mundo tem essa receitinha, né? Aí quando quiser andar a Chorabó, né, pra dar uma baixadinha, já era. Quando erga, erga com força. Nossa. Trampo, pra chegar nessa altura, não precisa fazer nada de corte? Nada de corte. E na época ela era a Chorabó e ela engoliu 18 aí, né? Mas não fiz longaria, não fiz nada. Freio, o que que você melhorou aí? Nada. Nada, bichão? Nada. Eu tô pra pôr as pinças do... As pinças maiores, né? Sim. Então eu até vou ter um corteiro ali agora, que eu vou no sábado lá ver pro moleque lá, se vai rolando. É igual... Tá desmontando um gol de pista lá e tem, né? Sim. Só pra dar uma melhorada na pista mesmo. Coisa de disco, né? Pô, maior. É igual... Esse carro já é hidrováculo grande? Sim, é igual fala, rapaz. É do que freio é pneu. É. Todo mundo fica bizarro nesse esfreio grande, né? Nesse carro aí tem chão, hein? Tem chão. Essa avenida tem chão. E aí, é incrível que pareça. É mais pesado que gol, né? É mais pesado. Todo mundo tem essa aí, pessoal, que é mais leve, né? Mais leve, mas não é não. É não. O tanto é que você não vê na arrancada, né? É difícil, é difícil. Se você ver, é 4x4, porque ela é mais pesada. Exatamente. Linda. Traseirinha mudou alguma coisa? Lanterna alguma coisa? Nada. A lanterna é da surf. Só essa que faz a mudança? Aí, rapaziada, ó. Lanterninha é da surf só, mano. Vou mostrar aqui pra vocês. E assim, você usa castanque? Não. É bomba interna da dinâmica. É. Bem slipzona mesmo. É uma bomba só? Uma bomba só. É uma bomba torona lá, mano. Eu não lembro se é 16 bar, 14 bar. Eu sei que é mais fode. Não, mano. É mais fode que tem lá. Legal. Usa o copo, usa tudo. Sim. Aqui na caçamba? Original. Usa pra frete? Faço frete. A cadraca aí, ó. Carrega o moto. É, ó. Pra você ver, ó. Só chamar, viu? E chega rápido. Eu faço mesmo. Fui buscar as coisas rapidinho. Tchau. Tchau. Então, vamos sair interna antes de ir pro coração dessa criança. Entra aí. Licença, viu? Tô. Senta. O que que você aprontou aqui? Só a FT, que é aqui embaixo. É 450? 450. Meu, é a melhor, rapaziada. Que atende super bem. Usou todas as saídas? Todas as saídas. Usou todos os recursos delas. O carro tem sensor de roda dianteiro, traseiro, booster por marcha, dá partida na tela. Aí você optou só por um mapa, mas dá pra fazer outro mapa, né? Tá. Dá pra postar até cinco, né, senhor? É. Com a nova atualização, acho que até cinco. Por isso corrige a gente aí. Mas usa só um mapa. Um só. Não tem o mapa caralhado, nada. E aí, você vai já mexer? Não. Nós sempre aqui o... O máximo e os mínimo aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. É. Deixa eu ver. Já entrei errado aqui. E o legal é que ela sai ticando, né? Tudo que tá certo, tá errado, né? Ela avisa, né? Ela avisa. Ela tem... Tem... Como é que fala? Alerta, né? Alerta. Ah, a pressão de combustível baixou. Ela avisa e desliga o carro. Exatamente. A pressão de óleo. Excesso de pressão. Ela avisa tudo, né? É igual eu falo. Carburado é da hora, rapaz. Mas injeção é vida, né? É injeção. Injeção é vida. É bom que você liga e você ir acelerando, né? Exatamente. É. Saudade do meu golzinho. Eu montei com a 450. Você é louco, mano. O carrinho ficou um acerto. Ficou quatro anos comigo. Quatro com o Alex. Fui lá pra Curitiba. Tá lá, cara. O carro sem novidade, mano. Muito bem montado, mano. Aí só tem o somzinho interno só. Sim. Tem duas... Duas vezes não, né? Com o axial nas portas. Tem uma caixa atrás do banco aqui. Bem interno mesmo. Só. Só pra mim, né? E aqui é painer. É painer. É visão, retrato. É retrato. Resta originalzinho. Quantos caímos a tá, bichona? 81. Caraca, só, mano. Eu peguei esse cara e ela tava com 60... 61 quebrados. Nossa, não deu nada. Nada. Nada? Nada, nada, nada. Caraca, velho. Original, bichão. É original. É, vamos lá. Aqui na verdade é... É, botou não, né? Mas caramba, me surpreendi. 81, pode vir aqui. Caraca, meu. Muito zero, rapaz. Aí eu pus o ID aqui, ó. Que legal, mano. A hora. Então vamos pro coração. Vou mostrar aí o que você aprontou. Que vocês gostam de preparação, rapaziada. Aqui a receitinha. Já tá quanto tempo já montado? Com essa configuração fez um ano. Um ano. Mas já vinha turbo já. É, ela é turbo desde 2016. Só que era 1.6, né? Sim. Aí rodou, rodou, rodou em 2021. É, em 2021 ela desceu o guia. Aí o motor original desceu o guia do cabeçote e quebrou a canaleta do pistão também, né? Fiz com 0.5. Sim. Ah, era desgaste já, né? É. É que é motor flex, né? Sim. Aí troquei tudo, mano. Aí você fez do zero, tudo de novo. Fiz tudo do zero. Aí veio forjado, ó. Tudo forjado. Foi feita onde? Lá na Rosão. Lá no Murilo, lá. Referência, né? É. Deixa a resíca. Ainda tá lá? Ele tá lá no final do Eliseu, lá, né? Perto da chácara do Jockey, lá. Sim, de referência. É que lá tá, rapaziada. Então vamos falar aqui de pistão e biela que você usou. É, pistão é AFP, biela é MQR. Palminho Cavalo? É. Sim. Acho que as bielas é pra 800, uma coisa assim. Que é aquela... Seu que é light, eu acho. Sim. Não lembro a verdade. Turbina. Turbina é a Master Power. 50, 48. Mano, enche rápido, né? É. O 48, ela... 3 mil, ela já tá acesa, né? É. O meu era 42, 48, rapaz. Eu via muito rápido. É um carrinho de farol a farol, né? Não, pega rápido. Pega rápido. Você vem tipo de quinta marcha, você só dá um pé, só. É. Só fica voltando quarta. Meu, o carrinho muito bem. A pressurização foi feita lá também? Não, a pressurização foi feita no cara lá em Cotia. Chama Eduardo o nome dele. O cara é bom na sola, hein, cara? É. Nossa, olha esse aqui. Esqueci o nome desse trabalho aqui, né? Na época ele falou, você quer que faz esse... Ele faz que é mais caprichado, né? É. Muito bom na sola, ó. O que mais tem de melhor aqui? Bico que você tem? Bico é aqueles da Bosch 108. Sim. Só uma bancada de quatro? Só uma bancada. Eu optei por uma só, não gosto, né? Não acho... Sim. Quando eu projeto, oito bico eu não... É, eu coloquei oito na época, né? Coloquei 63 e 80 deca pra cima. Sim. É, então, é receita que todo mundo faz, né? Só que como eu coloquei tudo em 108, é como se fosse os 63 com... Não, 63 não, né? 40 com 80 lá. E alimenta super bem. Aqui o quê? Vai até 500? Os bicos? Até 450, né? Tá bom. Mas não chega a tudo certo, não. Os carros andam com um quilo e dois só. Sim. Cavalaria, colocou no Dino? Ainda não. Média? Estimado, deve ter uns 300 no máximo. Não deve passar muito certo. Um quilo e dois... Enquanto aí, na aldeia das cegas, você já deu com esse carro. Não fui lá ainda. Mas no rodoanel, assim, brincando com os caras. Ela dá 200 de quarta, né? Nossa! Facinho. Sai lixando tudo? Ela não se prega muito, não. Ela tem booster por marcha, né? Sim. Tá dividido como? Como tá dividido? Ela tá com a pressão inicial na primeira, eu acho que é 0,4, 0,6, não lembro. E aí vai subindo, né? Isso que é legal do FT450. A partir da 450, né? É, a partir da 450. Porque aí, rapaziada, a vida útil do motor. É, fora isso que ela fica mais no chão, né? Exatamente. E ela tá com o controle de largada também ligado. Então, aí ele vem ali com 0,4, vai o quê? Pra 0,6, 0,8? Por aí, acho que é 0,8. 0,8, um quilinho. Aí termina com 1,2 quilo. Mas que na terceira, no final da segunda, uma coisa assim, ela já vem 1,2, né? Aí quarta já é mais mansa, aí quinta nem vocês têm pressão. Isso, a vida útil do motor, mano, dura bem mais, tá? Pra dividir. Porque, mano, 1 quilo direto, haja motor. Agora aqui não para no chão, né? Exatamente. É igual eu falo pros outros, né? É carro que canta pneu, não é carro forte, né? Exatamente. É igual eu falo, o GTI, TSI, mano, tem motor, mas não tem chão. Sim. Lixa primeira, lixa segunda, lixa terceira. É, então. É, o difícil é igual eu falo, não é colocar cavalaria, né? É colocar isso pro chão. Cavalaria você põe, é fácil, né? É, agora colocar isso aqui pro chão é difícil, tá? Parece que quando eu fiz esse carro aí, eu não queria um carro muito foguete, ô, Diego. Porque quebra muito também. É. É igual eu falo dos meninos na minha rua, os Silas montam com 500 cavalos. Só quebra. Caiu pra 300, nunca mais quebrou. A primeira coisa que vai embora é o câmbio, esse carro aí quebrou o câmbio já. Já quebrou um monte de câmbio, na verdade. Falando em câmbio, o que você colocou agora? É campo forjado agora. Sapinho? Primeira quarta, sapinho, blocante da Alford, né? Alguma relação específica? Ah, coisa do Murilo lá. Sim. Ele que colocou. Só foi e me impressionou, né? Passou conta época. Puta, a conta é alta desse carro. É, mano. Nem gosto de falar, né? Que vai ver a mulher assiste. É. Mas é papo de dois contos. Três no máximo foi, né? Entendeu? Um e meia aí, entendeu? Foi backflat aí, final de ano. Deu pra fazer o câmbio desse carro aí. O cabeçote dela é mansinho também. É válvula do 2.0. Sim. E 49G. É, com um monte de rua, tranquilo. Aí tem o meu também assim. As molinhas do palho, os negocinhos. Sim. Aí é o macete do preparador, né? É. É igual eu falo, rapazada. É isso aí, é paciente preparador. Não pergunta por quê, mas os caras tem a receita, né? Cada um tem uma receita. Compre isso aí. Falei, tá bom. Se quer que fique muito bravo, falei não. Então, põe pra isso aí que vai ficar bom. Tá bom. E tá até hoje aí, ó. Sem novidade. Top. Radiador, mudou alguma coisa? Não, original. Original. Radiador original. E como ela é com ar-condicionado, né? A ventoinha é aquela melhor já, né? Então ela funciona tudo, então. Funciona tudo. Que legal, mano. É igual eu falo, rapazada. Um carrinho... É igual eu falo, é gastar certo. Um carrinho bem montado, não dá dor de cabeça. Ar-condicionado, ar-quente. Sim. Top, top, top. Pode fechar. Linda, né, rapazada? E muito bem montada. Você vê, é um carrinho de rua, econômico e forte. Fê, quer mandar um salve, agradecimento aí pra rapaziada? Sei que tem muita gente envolvida, né? Agradecer mesmo o Murilo lá, né? Da Rosão, o Cortez, né? O da Cortez. A parceira tá ali, ó. Me chama, mano. Meu lindão lá. Referência, segue lá, rapaz. Customização. Tem nome. Cortez, gostam lá. Ele que deu atenção aí no carro. Ele me ajuda com tudo lá. Ele, o Rosão lá, né? E pode chegar meia-noite, uma hora, o bichão tá lá, né? Dorme lá na oficina. Ele tava trabalhando até agora, rapazada. Eu que tirei ele de lá. Vamos lá no encontro, lá. Vamos respirar um ar, bichinho. É. Você viu a cor do bicho lá, né? Olha lá, ele tá lá ocupado. Referência, rapaz. Conheço ele mais ou menos já há quase oito anos aí. O cara é referência, mano. Beleza. Quer deixar o Instra? Não, não tem. O meu particular é Felipe Loucar lá, né? Então segue lá, tá, rapaz. Qualquer dúvida em relação ao projeto, é só dar um salve aí ou deixar nos comentários aí que a gente vai respondendo. Certo, Fê? Vamos respondendo. Vamos ajudando aí, dando as dicas aí. É isso aí. Irmão, satisfação. Tamo junto, Diego. Obrigado pela atenção. Parabéns pelo projeto, tá, rapaz? Sempre tá aí no rolê com a gente. Só chegar, se tiver alguma dúvida em relação a querer montar, nós troca ideia. Pode colar. Vai falando, é o que nós sabe, né? É. Um pouquinho. Tá, rapaz? Então curte e compartilhe porque dá trabalho pra fazer. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis.